Na área de Francisco Beltrão e dois vizinhos foram plantados este ano 91 mil hectares de trigo. Cerca de 15% das lavouras já foram colhidas, de acordo com dados do DERAL, o Departamento de Economia Rural. A produção esperada é de 271 toneladas do grão. Poderia ser melhor se o tempo tivesse contribuído. Nós tivemos o efeito das jadas que afetaram a região. A princípio não demonstrou muitos sintomas, mas agora na colheita a gente está percebendo que a jada teve um pouco de efeito. Somando também a questão dos últimos 30 dias nós não temos chuva. A última chuva forte foi no dia 18 do 8, então nós estamos em praticamente 30 dias sem chuva. Então as jadas mais, essa questão da falta de chuva agora no final do ciclo, que é o período que os grãos estão enchendo, pegando peso. E também algumas comunidades, alguns produtores chegam em problemas de doenças agora no final do ciclo. A produtividade está deixando a desejar, mas o preço pago pela saca do trigo está em alta e ajudando os produtores. Hoje ela está sendo comercializada a R$ 65,00, o maior preço histórico comercializado no sudoeste e no estado. É um preço bom, até que anima um pouco os produtores. Tira o prejuízo também dos produtores. É, tira um pouco o prejuízo. Ainda espera-se colher cerca de 3 toneladas por hectare. A colheita ainda deve seguir pelo menos por um mês. Com essa questão do clima que acelerou um pouco o ciclo, a colheita deve chegar, nós estamos em setembro, até meados de outubro, finalzinho de outubro já deve estar tudo colhido aqui na região.